E aí Eu fiquei assustada na hora ele respondeu Você é solteira que não sei o que é filha única Eu falei sim, não, sou solteira Tava solteira na época Sou solteira, sou filha única, tenho 18 anos Ele falou como que seria pra sua mãe, pra sua família deixar você vir Eu falei, ah, seria de boa Só que o que? Na época eu tava com o iPhone 10 E ele tava sem câmera Eu não sei o que acontecia na bateria Você relava na bateria assim atrás dele Ele desligava Então eu falei, tô, Gura, tô sem condição, tô sem celular pra ir Ele falou assim, era numa quinta-feira que eu falei com ele Ele falou, vem hoje mesmo Eu falei, não tem como eu ir hoje Precisava pelo menos comprar um celular E aí ele falou, não, pessoal, aqui tem celular, ele te empresta Falei, então eu vou deixar pra ir na sexta-feira Ele falou, então você vem na sexta-feira, passa o sábado e domingo Depois você vai embora Eu falei, não, tranquilo Cheguei lá no sábado, ele já falou pra mim que eu era fixa, moradora fixa Moradora Coisa de seis dias, mano Tudo assim na minha vida mudou Consegui comprar o meu celular que eu tô hoje em dia Que na época era o último, o 12 E a minha vida começou a mudar desde ali Ele me deu uma oportunidade assim que eu nunca imaginei E o estranho é que eu entrei em contato com ele pra jogar Free Fire E tipo, cheguei na mansão, desinstalei o Free Fire Desisti do Free Fire e comecei... Mas você jogava? Jogava, no meu celular só E gosta bastante? Hoje em dia eu não jogo mais Mas eu tenho vontade de streamar Eu acho muito top quem fica na frente do computador, sabe? Louco mexendo, mas eu não sei mexer em computador É só mesmo jogar pelo celular, não sei se... Acho que é mobile... Não, mobile é o celular Então, mas eu tenho vontade de streamar um pouquinho, mas eu não sei sobre E tá em alta, hein, meu Tá em alta E cresce muito O set dela é do Free Fire? Ou é do outro lá? O set dela é do Free Fire Olha lá, colocando o celular na cara Quer uma lupa? E as letras dela, ela deixa pequenininha, cara É porque eu entrei pelo Link Eu sou tão Zé Que eu entrei pelo Link É Zé mesmo Deixa eu ver Você sabe que a gente fez uma caixinha de perguntas pra você, né? Fez Fez Por volta de um mês e meio também Olha, tá uma cheiradinha Olha, produção Fiquei Fiquei em Pipa por acho que um mês e meio E aí eu saí de lá porque eu tava... Na verdade também morei na Hype Nossa, eu fiquei acho que por volta de um mês e meio em cada uma Um mês e meio na Maromba Um mês e meio em Fortaleza E um mês e meio na... O que que eu vou mandar aí? Na do Toguro O que que foi? Aqui Ah, tá Mentira, ele tá olhando que ela repostou ele lá É, deixa ele Esse menino... Como é que era o Clarence? Respeito Clarence Respeito Clarence E aí você ficou por volta de um mês e meio em cada uma? Em cada uma E aí eu voltei A última mansão que eu fiquei foi a de Natal E eu voltei por não tá bem Queria ficar um pouco perto da minha família Porque eu tava recebendo muito comentário negativo Por conta do... Do que aconteceu, né? Entre eu e o Inbook Não terminou acho de uma forma legal Eu e ele a gente foi conversar E foi se acertar faz pouco tempo, entendeu? Até então eu não conversava com ele Não tinha mais contato com ele Mas eu e ele a gente foi conversar Ele me chamou na verdade E eu falei pra ele Não tem porque a gente ter meio que essa intriga, sabe? A gente ficar sem conversar Você foi uma pessoa muito boa pra mim Eu tenho entendimento, graças a Deus Que foi ele que me ajudou muito no mundo da internet Muito, 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 muito Quem me conhece sabe Eu cheguei a falar Eu nunca precisei de ninguém pra crescer Eu cresci até os 400 mil sozinha Quando eu conheci ele Nossa, deu uma hypada A gente cresceu junto Eu tinha o mesmo tanto de número Que o seguidor do Imbu O nosso intuito era chegar a um milhão junto Infelizmente não deu pra gente continuar, né? Ele, nossa Ele já tá com um milhão já Muito estourado Fico muito feliz por ele Graças a Deus Torço muito por ele Acompanhei ele A carreira dele Quando ele ainda tinha o sonho dele De ter a casa pra mãe dele Consegui acompanhar tudo Mesmo longe dele, né? Sim Mas foi muito legal Muito gratificante Agradeço muito ele Ele sabe que a maior oportunidade que eu tive Uma das maiores oportunidades que eu tive Foi ele que me deu, entendeu? Mas na mansão A mansão não te deu Muita Números também? Muita Quando eu cheguei Quando eu cheguei na mansão Nossa, uma foto que eles postavam Minha era 15 mil seguidores O pessoal Nossa, o pessoal da mansão também É um pessoal muito forte Gosta bastante do conteúdo de todo mundo Sabe? Normalmente na mansão Quem segue, por exemplo A Sayuri segue eu Segue outra Segue outra Sabe? É um público que conhece todo mundo Que pergunta de todo mundo Se faltar eu no stories de alguém Pergunta E aí como tá a Lorena Não sei o que Não tá aparecendo Ela tá bem É assim o pessoal lá É um pessoal muito unido É uma família lá na Maromba É uma família Mas tem uns que não é Tem umas intrigas Tem umas brigas Mas é uma família Toda família Toda família tem um E você já tinha um canal no YouTube? Eu já tinha um canal no YouTube Com Cinco, seis Sete mil seguidores E aí quando eu comecei a E o que você postava nessa época? Nessa época Ah, eu postava conteúdo com o meu ex Porque o meu intuito era Conteúdo de casal Conteúdo casa, sabe? E aí depois disso eu arquivei E comecei a postar Que eu tava na mansão Maromba E aí eu comecei a postar O que o pessoal tava fazendo Com o mesmo canal? Com o mesmo canal Eu nem sei mexer no YouTube Eu sempre só postei vídeo só Meu canal foi monetizado Nessa época O Imbu ainda me ajudou em tudo Correr atrás da monetização Da carta Não deu certo Minha carta foi chegar agora É que pra monetizar precisa, né? Precisa de mil inscritos E quatro mil horas assistidas, né? Sim Os mil inscritos não é nem tanto pesado, né? É a hora É a hora É quatro mil horas É bastante coisa Graças a Deus a gente conseguiu Pegar rápido, né? No canal de cortes, né? Né? Né, Produça? Pegamos o quê? Em duas semanas? Quatro mil horas? Acho que não Acho que não Antes disso? Acho que dez dias, né? Uns dez dias a gente pegou a monetização Graças a vocês, viu, mano? Então, continue acompanhando a gente aí Então, você que não segue a gente Já se inscreve lá, né, meu? Não segue não Não acompanha Para de ser burro, né, Bárbara? É isso Segue no Instagram Eu gosto que ele me corrija É, lógico Você é do tempo da pedra, papai Você é a terceira idade E aí Você é do tempo da pedra, papai 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 Obrigado.